Olá, meus amigos do Critica Brasil, este canal conservador. Eu sou Damares, ministra das mulheres, aquela que quer ensinar mulher a ser mulher. Homem a ser homem, preto a ser preto, branco a ser branco, rico a ser rico, gay a ser gay, machuca a ser machuca. Bem-vindo a este canal conservador. Eu quero falar da minha alegria, da minha alegria, do meu entusiasmo de ter encontrado a Janaína Pascoal. Meu Deus, que rufe os tambores, que toque as trombetas de Sião, que os montes se abalem. Eu fiz o encontro, o meu encontro com a Janaína Pascoal. Eu não acredito que encontrei aquela mulher de Deus, aquela mulher que foi ungida, a mulher mais inteligente do Brasil, se não do mundo, digo assim. Porque a Janaína Pascoal foi a minha musa inspiradora. Quando eu a vi, eu fiquei assim, eu não sabia se eu pulava, se eu fazia, se eu orava, eu não sei o que aconteceu comigo, eu fiquei inspirada. Porque a Janaína, a Janaína, quando ela... Eu fico com lágrimas nos olhos, quando eu penso que aquela mulher foi que escreveu o impeachment. Daquela mulher que eu não quero ouvir falar. Foi ela que balançou as bandeiras e disse, fora a serpente. Aquela serpente que está presa. E por causa da serpente presa, o meu Naro está eleito. Eu fiquei emocionada. Aquela mulher tocou na minha mão, tocou na minha mão. Amém. Prometo a vocês que não vou lavar minha mão por cinco meses. Por causa que esta mulher se encontrou comigo. Muita gente vai dizer que é encontro das bruxas, convenção das bruxas. Vão me apelidar, quer seja, de... Brenda Lestrange, como é aquela do Harry Potter. Já estou vendo as ecoando as vozes. Essas vozes malditas desse povo comunista. Que para tudo eles presta. É gay, é viado, é machuda, é sapatão, é de dia, é Maria, de noite é João. É tudo isso. É o pecado. Mas a Janaína veio me inspirar. Ela veio dar inspiração a esta mulher, que é a mulher mais inteligente do Brasil. Se não for a mais inteligente do mundo, a melhor professora. Ninguém reclama dela. Desse tipo de professores que nós queremos nas escolas. E eu posso dizer, entre outras linhas, que ela me ofereceu, que agora é para lamentar. Me ofereceu a sua ajuda. Uma ajuda. Eu não sei se é sobrenatural, transcendental. Mas eu posso dizer que, olha. Olha aqui, filma a minha mão. Estou tremendo até agora. Filma a minha mão, em nome... Filma. Olha. Estão vendo a minha mão? Aranhas? Pois é. Escolinha da Damaris, ensinando-lhe você. Eu queria mostrar para você essa minha emoção de encontrar com esta musa inspiradora. Eu, quando eu a vi, deu vontade de cantar aquela mesma música que cantaram para Gisele Bündchen. Quando ela passeou, deu vontade de cantar no piano, porque aquela sim merece todos os altares. Ela é uma deusa. Deveria morar no Monte Olímpico. Damaris para este canal puramente conservador, que não critica a gente, que sempre queira o nosso bem. Para a escolinha da Damaris. Tchau. Amo vocês. Amo vocês.